então bora pro fight bora opa aí ó pediu fight tomei lá do 75 mas não vi da onde não tá ruxando a gente é da onde que eu tomei vai lá ah vi ah pelo amor de deus deitei um um eu matei ali na lagoa mas não estavam junto não opa atrasar em cima tive que descer vou subir de volta deitei um ah que que é isso vai boa garoto eu matei matei agora tem que ficar ligeiro naquela outra naquela outra dupla lá tá passando lá embaixo lá embaixo ah eu vou te pegar daqui parceiro número 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 no 30 quinta a gente vai ter que ir pra que lado também né é é moleca olha ela tá passando lá ali jogou gelo jogou gelo caraca vindo pro container da frente beleza capão tá sozinho ele não não tem outro lá atrás beleza vamos lá ruxar nele aqui ó vai lá vai lá vai lá tá comigo aqui ó boa garoto quase que me mata fi vou ter que curar o ataque tá mal aberto aqui ó gelo bora 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 eu não tenho que ir pra esquerda direita não vai dar em não ih foi aqui hein a gente imitou hein hehehehe foi mesmo hein ó lá na frente nos 210 já vi mas dá pra não acho que aqui ó eles vão vir aqui no nosso ah caraca que valor aqui a gente vê hein tô tendo visão jogou granada ah deitou velho o gelo não saiu traça o gelo cuidado joga gelo né o é e aí a o que que é isso hein a gente matou a volta matou o gelo não saiu pega o gelo do meu corpo E agora a gente viu. Mas tem nas minhas costas, não? Não, não, não. Os dois estão na frente. Pula. Pega ele por trás. Aí. O outro vai ter que subir. Cuidado, fica lá no setup. Não, não, não vai não. Vai sim. Toma, seu puto. Que que é isso, hein? Porra, culpagem. Aí sim, molecada. Porra, foi top, né? Caraca, moleque. Que isso? Mete bala nele, moleque. Cadê? Dê o like, 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 like. Tava seguindo aqui. Ó, outro time lá, tubo. Atrasa a gente aqui, ó. Tá na casinha que a gente acabou de sair, ó. Ó lá. Viu? Tô ganhando. Ó, tô sem AR, velho. Tô ganhando? Cheio de tiro. Não. Acho que tá aqui, ó. Nessa casa de cá, ó. Sumiu, filho. Ó lá, lá. Passou naquela primeira lá que a gente foi. Beleza. Estou andando pra cá, tu viu? Vi. Fugiu. Cadê o pra onde? Tá aqui, já. Tá aqui, ó. Ai, me deitou. Tá de doze, velho. Que que é isso, hein? Matei. Um pouquinho de vida só. É. É o cara, filho. Tô sem kit, mano. Tem que pegar aqui. Ele aqui, mano. Olha isso aí. Pô, vai. Mata. Ó o tanto de tiro que eu dei nele. Ele não morreu. Beleza. Será que ele foi no loot? Não. Ele tá aqui na escola. Tá corando. Tá dentro da escola? É. Tá corando que eu dei muito tiro nele. Tá roxando aí? Já tô aqui. Corre. Ó o padrão. Olha lá atrás. Olha lá no... No gássio. Já viu ele? Não. Só viu no mapa. Perto do celeiro. Deve passar correndo aqui. Ou não. Olha lá. Correndo lá. Vou tentar pegar por aqui. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Cuidado. Tem dois. Tô com um aqui. Tá avançando. Tô com um aqui. Tem dois. Tem dois. Que isso hein? Matou os dois. Matou os dois. Matou os dois. Matou os dois. Tão dando tiro na gente. Cuidado. Vamos passar aqui por trás da escola. Tem outro aqui embaixo, Walter? Tem. Vamos nesse de baixo que tá perto aqui. Tá ali no gelo. Seu vieiro. Seu vieiro. Ai, não tô conseguindo nem eu. Ali, ó. Passou correndo. Vai pra escola. Tô indo ele aqui, ó. Na escola. Ali, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui dentro, ó. Tá ali, ó. Tá. Tomei. Dei mole, mano. Ele tá aí dentro desse caixote aí. Tu viu, Walter? Já matei, matei, matei. Joga gelo, joga gelo, joga gelo. Isso. Encosta aí porque tem outro lado do outro lado. Caraca. Tá aqui, tá rajando gelo. É, corre aqui. Opa, acho que tem mais aqui comigo. Pô, tem que me curar, Walter. Tem que me curar. Tô zerado de vida. Tem dois aí. Tenta aí, tenta aí. Ai, tá. Dei dois, velho. Finalizou. Caraca, saiu do gás na hora, velho. Dei joguinho ali. Que que é isso, velho? Tu matou um, Walter? Oi? Tu matou um? Matei, eu não matei. Ainda ragei 12 nele, mas não deu certo. Tu falou que veio dois? É, o outro tava mais pro gás ali, fi. Mais pra trás pro gás. Aí me rageou e veio esse daí, fi. Caraca, fi. Vamos curar aqui. Isso é o primeiro pedido. Não deu nem pra respirar. Tá doido. Esse cara veio tudo gás, velho. Que isso? Nossa senhora, fi. Brinquedo não, fi. Maluco. Tenta fazer. Você pegou o gelo, Laura, no meu corpo? Nem vi teu corpo, Balta. Não é que é gelo lá. Depois uns quatro é gelo lá. A zona vai diminuir, deixa. Já era. Já passou. Dei mole, dei mole. Peguei um gelo só. É, eu tinha... Tava com sete ali. Eu peguei do gás ali do balão. Gastei uns três ali. Consigo chegar nessa pedra aqui. Porra, você foi pregante ali, Tom. Aí, tá travado, ó. Tá vendo? E aí, oi? Não, já tomei. Atrás. Tem um do lado direito, tem também. Mas se você tirou, tomou da frente. Tem um dedo gás ali. Gê? 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 Tchau, tchau.